Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e estes são os destaques do esporte nesta sexta-feira. Série B tem jogos de Inter e Juventude nesta noite. A CBF vence o Guarani e encosta na vice-liderança da Liga Gaúcha. Seleção Brasileira estreia hoje na Copa América de Basquete. E na entrevista, vamos falar sobre a pedalada do bem. E hoje é dia de Série B. O Inter recebe o Pai Sandu às 9h30 da noite, em jogo válido pela terceira rodada do segundo turno. Uma vitória colorada garante a liderança ao time de melhor defesa da competição. Os colorados preferem esquecer o último encontro há quase três meses em Belém do Pará. O Pai Sandu venceu por 1x0, assumiu a liderança da competição e escancarou a desorganização coletiva colorada. Com o time na décima colocação, o técnico Antônio Carlos Zago perdeu o emprego e seu substituto, Guto Ferreira, seguiu acumulando em sucessos e apresentações ruins. 19 jogos se passaram e a situação praticamente se inverteu. Hoje o Pai Sandu ocupa a décima quarta colocação com 27 pontos. É um time que marca poucos gols, fez 20, mas tem a quinta melhor defesa do campeonato com 19 gols sofridos ao lado do Juventude. Juventude, esse que será o adversário seguinte do Inter, dia 9 de setembro em Caxias. Pendurados na partida desta noite, pelo menos cinco jogadores podem ficar de fora desse clássico gaúcho da Série B. Wendel, Rodrigo Dourado, William Potker, Nico Lopes e Diego. Mas antes do jogo do Inter, outro gaúcho joga. Na Vila Capanema, o Juventude enfrenta o Paraná, precisando vencer para seguir na busca de uma vaga no G4. Hoje à noite, o Juventude enfrenta o Paraná em Curitiba, no estádio Durival Brito. O time caxiense busca retornar ao G4. Para isso, precisa, além de um bom resultado hoje à noite, torcer por um tropeço do Ceará, inimigo direto pela vaga. O Ju contará com a presença do experiente zagueiro Juan Renato, que ficou afastado por 30 dias, devido a uma lesão na coxa. Pelo lado do Paraná, o objetivo é vencer e roubar o lugar do Juventude, que é o quinto colocado. O técnico paranista é o gaúcho Lisca, velho conhecido, e sob seu comando, o time venceu todas em casa. O jogo começa às oito e meia da noite. Agora, futsal. A ACBF confirmou seu favoritismo no jogo e derrotou o Guaraní de Espumoso em Carlos Barbosa. O placar para um jogo de futsal não foi tão elástico, mas o que valeu para a equipe da casa foram os três pontos. A ACBF venceu com um gol de Dieci, aos 13 minutos do primeiro tempo, e julho, aos 15 do segundo. Foi a quarta vitória seguida do time da Serra, que agora está com 32 pontos, dois a menos que a Asoeva. E a 17ª rodada segue esta noite e no final de semana. Veja aí os jogos que vão movimentar o ginásio de sua cidade. O Bento Futsal recebe o América de Itapera, às 8 da noite, em partida válida pela 17ª rodada. O América quer voltar ao G4, mas para isso precisa vencer os donos da casa. A partida está marcada para as 8 horas, daqui a pouco, no Ginásio Municipal de Esportes, em Bento Gonçalves. E amanhã, a rodada se completa com a CIF de Ibirubá recebendo o líder Atlântico. Em Sobradinho, o time da casa pega a Asoeva, de Venâncio Aires. A LAF de Lajeado enfrenta a Sociedade Atlética de Selva. E para fechar, a Atecel de Caxias pega a Belk, de Boa Vista do Buricá. Todos os jogos do sábado acontecem às 8 da noite. Uma boa pedida para o público ir à quadra, torcer pelo time da sua cidade. E tem rugby também neste final de semana. Em jogos válidos pela Taça Tupi, a 2ª Divisão Nacional da modalidade, os gaúchos jogam em casa pela 4ª rodada. O Charrua recebe o Chapecó neste sábado. O jogo é na Sociedade Ípica Porto Alegrense. O Charrua é líder do Grupo C, grupo onde tem gaúchos e catarinenses. A partida começa às 2 da tarde. No outro jogo, do Grupo C, o San Diego enfrenta o Joaca de Florianópolis, no Campo do Corvo, em Canoas. O San Diego é o segundo colocado no grupo. Esse jogo é às 3 da tarde. Pelo Super 8, que é a 1ª Divisão, o jogo do Farrapos de Bento Gonçalves contra o Poli foi adiado. Vamos falar de basquete agora. A seleção brasileira masculina faz a sua estreia esta noite pela Copa América. E o adversário é uma parada dura, hein? Os donos da casa. A seleção brasileira masculina de basquete faz sua estreia hoje, às 10 da noite, na Copa América, enfrentando a seleção anfitriã da Colômbia, em Medellín. Pelo formulismo da competição, é muito importante largar bem. E cada jogo é uma decisão, considerando que são apenas 4 equipes na chave e apenas uma segue para a fase final. Além da Colômbia, o Brasil tem como adversários o México e Porto Rico. A fase final acontece na próxima semana e será disputada em Córdoba, na Argentina. Pedale por uma causa, esclerose múltipla. Esse é o tema de uma campanha que está mobilizando todo o país. Neste domingo, Porto Alegre é uma das 8 cidades brasileiras que irão reunir centenas de ciclistas para o passeio coletivo, também chamado de Pedalada do Bem. O ponto de encontro é o velódromo do Parque Marinha do Brasil, próximo ao Monumento da Cidadania. O percurso tem 10 quilômetros e é aberto ao público. No local, haverá coleta de alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades assistenciais locais, entrega de kits e alongamento. A largada é às 9 da manhã. A esclerose múltipla é a doença que mais afeta adultos jovens no mundo e conscientizar é a melhor forma de garantir diagnóstico precoce e qualidade de vida entre pacientes. E a melhor forma de conscientização é um grande evento como esse, promovido pela AME, Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose. Conosco no estúdio do Plano de Jogo, a diretora de comunicação da AME, Bruna Rocha. Boa noite, Bruna. Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Como é que está a expectativa para esse evento de domingo? Já tem bastante inscritos? Sim, a gente tinha uma expectativa de aumentar um pouco o evento do ano passado. O ano passado a gente fez em três cidades, tivemos 500 participantes. A gente já bateu 1.200 inscritos esse ano no Brasil inteiro, então a expectativa é bastante grande. Estamos só muito ansiosos por esse evento do domingo agora. E mais ou menos quantas pessoas já têm as ideias em Porto Alegre? Em Porto Alegre a gente tinha até hoje à tarde 240 inscritos. Então vamos ver se vai todo mundo. E as inscrições ainda estão abertas? Quem tiver interesse de participar pode ainda se inscrever? Sim, as inscrições vão estar abertas inclusive no momento. Da pedalada. A gente só não vai garantir o kit de camiseta para o pessoal que chegar depois, que não se inscreveu com antecipação. Mas vai ter muita informação, vai ter curtição, vai ter uma conversa bacana sobre esclerose múltipla. O pessoal vai passear. Então o importante é o pessoal sair de casa para pedalar com esse intuito de ir pela causa mesmo, para a gente conscientizar sobre esclerose múltipla. Pois é, eu queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre essa doença que é tão, enfim, importante para que as pessoas saibam, né? Como é que ela se desenvolve, enfim. E realmente a ideia do evento é justamente chamar atenção para essa doença, né? Isso. A esclerose múltipla é uma doença que dá em adultos jovens, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam que, ah, esclerose, aquela coisa de velhinho. Não, dá em adultos jovens. Eu mesma fui diagnosticada com 14 anos, então é bastante cedo que ela se desenvolve. Ela é uma doença autoimune, então a gente não sabe qual é a causa dela. Ela é uma doença que pode ser incapacitante, mas que tem tratamento. E é por isso que é importante a gente falar sobre ela, falar sobre os sintomas, para que as pessoas consigam identificar ela muito cedo e começar o tratamento cedo. Ela é uma doença subdiagnosticada, as pessoas demoram em média 7 anos do primeiro sintoma até ter o diagnóstico, então são 7 anos que se perde de tratamento. É um tempo muito importante. Então é uma doença neurológica do sistema nervoso central que precisa ser diagnosticada cedo, com tratamento cedo, com reabilitação, se consegue ter uma boa qualidade de vida. E ela tem cura ou ela tem um tratamento que ameniza os sintomas? Por enquanto não tem cura. É uma doença que tem tratamentos, tem diversos tratamentos disponíveis. A gente tem diversos tratamentos disponíveis no Brasil pelo SUS, então é importante as pessoas saberem que se elas tiverem o diagnóstico, elas vão ter o tratamento independente da condição financeira. É uma doença que ainda poucas pessoas sabem, né? Alguns sintomas, que é fadiga, é um sintoma, formigamento, é um sintoma, dor. Então são sintomas que se confundem com outras doenças. Por isso que é importante as pessoas prestarem muita atenção nos seus corpos e quando tiver alguma coisa que não está funcionando legal, ir no médico e buscar uma resposta para esse sintoma. Bruna, quem quiser se inscrever, onde é que tem que entrar? Qual é o site? Tem que entrar no site. É www.agostolaranja.org.br Que aí no Agosto Laranja tem todas as ações no Brasil inteiro, não só o Pedale, mas ações de palestras, de caminhadas que o pessoal está fazendo. Quem quiser fazer evento, pode construir seu evento, pode ser uma palestra, uma caminhada, uma mateada aqui no Rio Grande do Sul, que a gente toma muito chimarrão e colocar lá o seu evento, cadastrar o seu evento para o pessoal achar também. Muito obrigada pela tua participação e sucesso no evento de domingo. E não vai faltar pedalada ao longo deste final de semana. E não é só para passeio não, dá uma conferida na agenda deste final de semana. Mais de 150 ciclistas vão pedalar a toda velocidade na pista do Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo pela quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Bicicross. Sábado à tarde e domingo de manhã, os bikers tiram a poeira das magrelas nos treinos livres. A corrida começa uma hora da tarde. Há mais duas etapas para o final do campeonato. Bagé em setembro e Sapiranga em outubro. Já em Igrejinha, a Federação Gaúcha de Ciclismo realiza o Desafio das Montanhas. A sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike acontece neste final de semana em duas etapas. No sábado, os bikers sobem a montanha no uphill e no domingo o Mountain Bike Marathon. Seguimos em duas rodas agora com motor e barulho. A Associação de Motocross Amador de Serafina Correia promove neste domingo a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. O evento, que havia sido cancelado há duas semanas devido ao mau tempo, será a terceira corrida de motos realizada este ano no município. O circuito do Campo em Carreiro, onde acontece a prova, recebeu melhorias e um novo traçado de pista com sessão de costelas, duplos, triplo e mesas. E ficou mais rápida, média de 1 minuto e 15 segundos por volta. O sábado está reservado para treinos livres. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, vem o programa Panorama. A gente volta segunda-feira neste mesmo horário, 7 horas da noite. Um bom final de semana para todo mundo. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho